Olá, jubinhas de leão, tudo bem com vocês? Esperamos que sim, pessoal. Nossa, hoje eu acabei de botar a jubinha no ônibus, né, pra ir pra escola. O tempo tá bem nublado, tá uma garonha bem fininha. Vou mostrar pra vocês agora como é que tá o tempo aqui. Bom pra tá dormindo, enrolado nas cobertas. Tá friozinho. Olha, jubinhas, tá bem nublado o céu. Nem um sinalzinho de sol, nada. Que não tá dando pra ver, mas tá uma garonha bem fininha e tá bem friozinho. Tem um tempo bem gostoso pra tá dormindo, pessoal. Então, no vídeo de hoje, jubinhas, eu vou estar trazendo pra vocês uma receitinha de estrogonofe de carne. Hum, só de pensar, já dá aquela água na boca, né, não, pessoal? Com apenas três ingredientes, pessoal. Muito fácil, prático e rápido de se fazer. E vai acompanhar um pouquinho do nosso dia também, que a gente anda fazendo por aqui. Ah, então é isso, pessoal. Mas antes disso, já vai deixando seu like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho, seguindo a gente nas nossas redes sociais, jubinhas de leão oficial. E bora lá pro nosso vídeo. Né? Sem mais enrolação. Sem mais o nosso... Preparar aqui o nosso almoço. A mistura de hoje é estrogonofe. Isso aqui é um pouco de banha. Ela tá cor de laranja, pessoal. Porque quando eu fui pintar o torresmo, eu inventei de colocar colorau. Não sei o que que deu na minha cabeça e ficou assim. Mas dá pra usar normal e não fica... E não fica dessa cor, tá bom, pessoal? Coloquei aqui, ó, um dentinho de alho. Já deixei a carne picadinha aqui em tirinhas. Eu tô usando patinho pra fazer esse estrogonofe hoje. Vou deixar aqui, ó, o alho dá uma douradinha. Tá vendo que ficou meio pô de laranja? Mas até fazendo arroz, ele não muda a cor do arroz, viu, pessoal? Quando eu coloco pra tostar o alho. Vou acrescentar agora as tirinhas. Aqui tem meio quilo. Eu comprei meio quilo. Só que eu comprei em bicho e aí eu mesmo que cortei. Aí eu vou colocar esse fazão de carne. Peguei esse tetapim de sal. Vou colocar aqui, ó, meio limão. Dá toda a diferença, pessoal, de limão. Vou colocar esse aqui de colorau. Aí vou misturar bem e colocar água até cobrir. E vou deixar cozinhar... Depois que pegar a pressão, vou deixar em torno de 20 minutinhos. Porque se deixar muito, a gente vai deixar uns 15. É de 15 a 20 minutinhos. Vai depender do tipo da carne que você usar. Porque ele tem que ficar meio al dente, sabe? Não totalmente cozidinho. Porque aí quando for botar o caldinho, pra gente fazer aquele caldo do estrogonofe, ele vai dar outra cozinhada, pra ele não ficar espatifado, sabe? Coloquei água, pessoal, até cobrir, ó. Aí vou depois pegar a pressão e deixar uns 20 minutinhos. Ó, de binhas, que não pode faltar no nosso almoço, né? Arroz branquinho, arroz da pateco. Que é super fácil e prático de fazer, ó. E soltinho, ó. Soltinho. Esse aqui já ficou de ontem. E ele tá como se tivesse feito hoje, ó, pessoal. Bem soltinho, arroz pateco. Super acessível o preço. Vale muito a pena comprar. Se você nunca comprou, pessoal, vale a pena experimentar. É ótimo. Muito bom. Super recomendo, arroz pateco. Ó, a jubiata carne já cozinhou aqui, ó. Agora eu vou começar a fazer o nosso molhinho do nosso estrogonofe de hoje. Vou usar um pouquinho desse creme de leite aqui da Piracanjuba. Colocar um pouquinho aqui. Vai ficar bem cremoso. Vou misturar tudo, né? Opa, a panela tá rindo, olha aí. Aqui de vinho, já misturei aqui o creme de leite. Tá meio amarelado, né? Meio anenco. Aí eu vou colocar esse tanto aqui de extrato de tomate. Pra dar uma corzinha pro nosso estrogonofe. Aí vocês experimentam pra ver se tá bom de sal. Aí senão você acrescenta um pouquinho mais de sal, tá bom, pessoal? Ó, jubiata, agora eu vou deixar ferver. Aí quando estiver prontinho, eu volto com vocês. Olha aqui, jubiata, ficou pronto o nosso estrogonofe, né? Com arrozinho branco da pateca, que não pode faltar. Ó, então ficou assim nosso prato, ó. Eu coloquei um pouquinho de queijo ralado em cima. Coloquei batata palha, o arroz branquinho e o feijão. Um suquinho de laranja. E aqui um pedacinho de mexerica. Esse vai ser nosso almocinho de hoje. Olha que chegou de mim o meu tripé. Que vai nos auxiliar a gravar mais vídeo pra vocês aí, né? Quem pegou pra mim foi minha cunhada, Chile, aqui. Que eu tava dormindo, né? Beijo, Chile. Deus abençoe, você até pegou minha encomenda pra mim. Vamos abrir, né? Ver como é que é. Os comentários na Shopee eram muito bons, né? Vamos ver, né? A realidade, né? Ó, aqui, jubiata, o tripé aqui, ó. Eu gostei da altura dele. Aí eu comprei só o tripé mesmo. Porque essa ring light eu já tinha. Que era aquela de mesa, né? Aí dá pra colocar aqui. Oi! Ai, jubiata. Dá pra colocar aqui, ó. Vai ser bom pra gravar a receita pra vocês, né? Pra gravar coisas fora de casa. Ele é bem levinho e portátil. Eu gostei da altura dele. Depois vou ver se eu compro uma ring light maior que essa. Mas essa aqui tem suprido a nossa necessidade. Então, é muito boazinha. Ela também comprei na Shopee. Mas dessa vez eu comprei só o tripé. Eu paguei R$25,00 nesse tripé. Achei bem forte e resistente. Gostei. Olha aqui, jubiata, a obra de arte da jubinha. Ela fez uma lancheirinha de massinha de modelar, né, jubiata? Uhum. Pra distrair a mente um pouco. Daqui a pouco eu e ela vamos estudar um pouquinho. Que logo mais tem prova, né, jubinha? Oh, Deus. Acabando de almoçar, jubiata. Tão aqui deitada, ó. Juntos com a minha coberta. A jubiata aqui também, ó. Ajeitando suas massinhas. Como vocês viram aí, ó. O badiado da jubinha. Tá um solzinho lá fora. Mas dentro de casa tá frio. Tá dando vontade de ficar aqui deitada, jubinhas. Mas tem coisas aí que dá pra fazer. Tem que ajudar a jubinha a estudar, né, jubinha? Lição de português. Tem tanta coisa de português que até eu tô tendo que aprender de novo pra ensinar a jubinha, né? Porque tá bem complexo na escola da jubinha. Tá. Tendo, é muito alunos pra uma sala só. Na sala da jubinha tem 40 alunos. Então fica um pouco difícil dos professores dar realmente atenção pra cada um, né? Tem criança que é mais rápido, pega mais rápido. Tem criança que é mais devagar. Mas aí o pai jubinha, estamos ajudando a jubinha. Tô ajudando a pai de português. O pai jubinha é de matemática, né, jubinha? O pai jubinha é aprender e tirar um 10 na prova, hein, jubinha? Quero 10, quero 10. Quero 10. Ui! Na semana que vem tem prova, né, de português. Aí eu super indico já esse canal. É português sem enrolação com a professora Liz. Vou deixar o link aqui embaixo. Vocês quiserem conhecer o canal dela, viu? É muito bom, é bem explicativo e bem de fácil entendimento, pessoal. Vai lá, se inscreve e já compartilha também com outras mães. Tá bom, pessoal? Unha de masquinha. Nós estamos aí gravando um pouco do nosso dia. Hoje nós estamos aqui na casa, eu gosto de jubinha. Estou lavando umas roupas. Vamos abrir aqui para arejar, né? Aí a gente tinha ido lá embaixo, não, jubinha? Lágio real. Lágio do real. A gente comprou essa bala aqui, ó. Que eu nem tinha visto, só tô vendo agora. Maria Clara JP. Fantasy Festa. Pronto para a sua festa, contém 10 pacotes. Eu não entendi muito bem, não, né? Aí aqui atrás você cita. Embalagem pronta para distribuir para os amigos. Embalagem prática, lembrança ideal para a sua festa. É, se for ver, é bem prático mesmo, né, jubinha? É. Custou aqui, ó, 6 reais. 6 reais. Lágio de reais. 235, ô, 235 gramas aqui, ó. Vamos abrir, abre aí, gente. Bala. Pronto, aqui já abrimos, dá um para mim. Olha. Aí tá escrito aqui, ó. Bala crocante por fora e macia por dentro. Sabor tutti-frutti. Aí vem assim, ó, jubinha. Para a pessoa que for fazer aniversário deles, já é prático, né? Ah, é. Pode usar o tema deles, né? Vamos ver se a bala é boa, né? Aproveitar já experimentar e falar para vocês. Bom. Voltando aqui, jubinhas. Cheirinho. É bom, tem cheiro daquele... É... Chiclete Big Big. Vamos ver se o gosto é bom, né? Aí abre o braço, não fica. Deixa eu ver, gente. Experimentar aqui. Hum, hum, bom. Mas tem sabor de... Tutti-frutti. É, tutti-frutti mesmo, mas parece chiclete, mas não é. É bala, né? Tá bom. É, aqui tá falando que é bala, ó. Crocante por fora e macia por dentro. Hum. É boa. Gostou aqui? Hum. Nossa, tá muito, muito. Tá aprovado. Hum. Hum. Bom, jubinhas, passando aqui somente para finalizar esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado de nos acompanhar em mais um dia aqui da família jubinhas de leão. Que Deus abençoe a cada um grandemente. Um beijo a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.